Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Diablo 2 Resurrected, aqui no Playstation 5, e no vídeo anterior a gente terminou aqui as missões do Ato 1, o que significa que a gente pode aqui conversar com o nosso querido Warreave, e ir para o leste, onde vai continuar a nossa história, e onde aparentemente vai ter uma cutscene já também, do Ato 2. Viajamos rumo ao leste, cruzamos as montanhas e adentramos os vastos desertos das terras feridas. Com o passar dos dias, meu companheiro me contou quem era, que havia sido um grande guerreiro, mas que agora carregava um fardo terrível e secreto. Viajamos por uma eternidade, por aquelas terras áridas e ervas. Por quanto tempo? Não sei dizer. E uma nuvem, sombria, parecia sempre nos seguir, logo além do horizonte. Finalmente, a jornada terminou. Subimos o último monte. Lá embaixo, estava nosso destino. A joia cintilante de Lut Gholei, com o grande oceano ao fundo. Acampamos naquela noite. Talvez tenha sido o vento quente do deserto ou o som do oceano, mas pela primeira vez em muitas semanas, eu dormi. Os sonhos, porém, voltaram. Mas claramente não eram meus. Eu vi um grande homem, o mago Tal Raja. Você também estava lá, Tirael. Lembro que vi você no meu sonho. Os irmãos dele haviam encurralado um grande demônio, Baal, sem outra destruição, que estava à solta. Eles tentaram aprisionar o demônio dentro de uma pedra sagrada. Quando essa solução falhou, Tal Raja foi magnânimo e se ofereceu para conter o demônio dentro de si, completando a prisão. Ele instruiu seus irmãos a confiná-lo em uma tumba enterrada na areia, onde ele enfrentaria o demônio por toda a eternidade. Agora você sabe o que eu procuro, Marius. É o meu irmão. Durma agora. Partiremos ao amanhecer. Na manhã seguinte, atravessamos a colina rumo a Lut-Golem. Naquele momento, Eu não fazia ideia dos horrores que me aguardavam ali. E uma das coisas legais desse remake aqui, é de terem refeito as cenas todas. A gente tinha falado disso também, mas especialmente chegando num ato novo é legal. Além de estar em português pela primeira vez também, né? Saudações, viajante. Sou Jerem, Lorde de Lut-Golem. É com prazer que recebo você em minha bela cidade portuária. Fico feliz em saber que as caravanas estão livres para atravessar a passagem ao leste novamente. Faz algum tempo que estamos sob ataque de um poder maligno que não identifico. Estranho. Tudo começou quando um errante sombrio passou por aqui procurando a tumba de Tal Raja. Ninguém sabe exatamente onde Tal Raja, vigia de Baal, está enterrado. Mas é certo que é no coração do deserto. Agora, o povo está falando de mortos que se erguem dos túmulos e criaturas horríveis perambulando pelas dunas sob o luar. Eu mesmo vi coisas que não sei explicar. Tá bom. Já deu bastante coisa pra gente fazer, né? Acabou a conversa? Imagina, vou dar uma fofoquinha aí. A cada hora que passa, tudo só piora. Sei que as coisas parecem bem, mas não estão. Pode ter uma fofoca mais alta astral ali, mas está valendo. Agora que Andariel está morta, posso voltar e guarnecer as renegadas adequadamente. Após fechar alguns negócios por aqui, estarei livre para retornar ao monastério. Avise se quiser me acompanhar. Tá, então ele dá a opção, né? Vou dizer para o oeste, se quisesse. Elzix, aquela raposa velha, não podia ser mais sagaz. Anos atrás ele roubou uma pequena fortuna em produtos da minha caravana. Nunca esperei vê-lo tão... É... Tô... Misticado. Tá, vamos ver agora o que mais que nós temos por aqui, porque essa área é toda nova para a gente, né? Tá bom. Você não pode passar. Nossa. Que categórico, né? Você parece ter muita resistência. Sabe, quando eu era jovem, era bem patife. Era líder do mais ousado grupo de bandidos que já aterrorizou esta terra. Atualmente, sou dono da estalagem e não me meto em problemas. Meus dias de aventura ficaram no passado. Ah, bom. Quando eu perguntar. Ah, que bom. A gente tá cheio de grana, né? Podia tentar apostar em alguma coisa... 14 mil. Um pouquinho mais caro do que o que a gente tem, né? Ah, depois eu vou tentar pegar aquela armadura. Tá faltando um pouquinho de dinheiro. Vou tentar não esquecer disso. Vai ficar uma super armadura, né? Visto que está se perguntando como a cidade continua segura com tantos problemas no deserto. Bom, posso dizer que não tem relação com os guardas da cidade. Eles estão todos no palácio por algum motivo. Jerry contratou a mim e meus mercenários para ajudar a manter a paz por aqui. Nosso trabalho não é barato. Mas somos os melhores que há no deserto. Ah, e pode contratar aqui. Vamos... Pega aí, amigo. Tchau, antiga mercenária. Vem até aqui, ó. Troféuzinho de bronze espetada. Por isso aí. Muito bom. A gente já sabe que ali tem... Cantinho pra contratar e reviver. Mercenário. Nosso baú, pessoal. Nossas tralhas todas estão ali. Fique um pouco e escute. Para, tem alguma coisa que me incomoda. Suas maneiras não condizem com uma donzela solitária no deserto. Tá. Sem muito sobre as religiões antigas. Fui treinada como paladina de Zaccaro no templo oriental de Kurastia há muitos anos. E falar com ela recuperou toda a nossa vida. E mana também, né? Aí tem... Reparo pra fazer. 91 só. Pronto. Obrigado. Boa tarde. Sei muito sobre as religiões antigas. Fui treinada como paladina de Zaccaro no templo oriental de Kurastia há muitos anos. Gris é um bom guerreiro e um bom líder. Mas na sua essência, sempre será um mercenário. Não posso ser leal a quem não é leal a si mesmo. Então tá. A Ed faz os reparos, então. Moala. Como vou saber se posso confiar em você, hm? Você pode ser tão patife quanto aquele rato do Eusix que cuida da estalagem. Mas se precisa de uma poção, acho que posso fazer para você. Por um preço, é claro. Olha, aceito. Tô até precisando mesmo, na real. Aqui é bem... É, compra algumas, né? Pronto. Tá bom. Tem que ver se aparece mais alguém por aqui. Senão a gente tenta partir já em aventuras por aí também, né? Saudações, sou o Mechif, capitão deste navio. Atravesso os mares gêmeos de porto em porto e às vezes vou até Porto Real em Hesperia. Mas não tenho ido a lugar nenhum ultimamente. Jerrin ordenou que eu fique ancorado aqui para o caso de uma emergência. Ok. Conheço todos os mares desta região, mas é perigoso navegar para o oeste nesta época do ano. Até a mudança da estação, a caravana pelo deserto é a principal rota comercial até Hesperia. Tá, deixa eu ver se para cima, né? Tem uns prédios aqui, né? Saudações, não espero isso de você, mas se quiser me ajudar, ficarei muito grata. No esgoto debaixo da cidade há uma criatura horrível que tem fome de carne humana. Já fez muitas vítimas, incluindo meu filho e meu marido. Se você a destruir, haverá recompensa. Mas tome cuidado. A fera já nos causou muitas perdas. A entrada do esgoto é pela sua pão e fica mais adiante na pão. Ah, vamos tentar, né? Já vai ser uma missão para a gente. Exatamente, né? Cadê? Primeirinha missão covil de Hadamund. No esgoto de Lut Golan. Ah, não sei por que as pessoas insistem em me incomodar. Gris parece ter a segurança toda sob controle. Não que eu não pudesse ter feito isso. Eu já provei meu valor em combate diversas vezes. É, tapa de bêbado, né? Um ermo roxoso seria pra lá. Ouvi falar que foi você quem expulsou Andariel de volta para o inferno. Estou impressionado. Não pode ter sido tarefa fácil. Meu nome é Drognan. E sei o que você está combatendo, camarada. Dê uma olhada no meu inventário de itens para negociação. Ah, e pode vender aqui nos paradinhas, mas não tem nada muito interessante ali pra venda. Então deixa ele quieto. Ah, o portal tem que ir no segundo nível. O lugar do esgoto, os salões, bastante coisa ali pra se explorar também. Ela falou que o lugar do esgoto era mais adiante na rua. Ah, aqui é o sapato. Pronto, obrigado. Já ia perguntar onde é que ficava e... Deu muito de cara com ele. Vamos de volta à ação, né? Ah, a gente estava na beira do subsídio nível. Que bom. O que eu quero... Botar nossos pontos aqui. Mistreda, vitalidade. Nossa bola de fogo... Devastadora aqui, ah. E aí, veneno. Ele passa sozinho, mas não é? Não consigo levar mais nada. 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 Ah, já morreu o nosso aliado. Acho que está mais... Obviamente está em outra área, mais avançada, né? Parece mais forte o pessoal todo aqui. Ih, quase que eu fui também. Olha aí. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. É só pegar a grana aqui e depois a gente volta e... Revive o mercenário lá. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Cara, aquele escudo ali até parece... Interessantinho, né? Defesa 6... Defesa 9. Pode... Largar esse aqui. Estou sobrecarregada. Nossa. Ah, a gente pegou pergaminho para identificar aqui. Aproveita aí. Defesa 9. Mais taxa de ataque, né? Esse aqui. As duas aqui são boas, meu gente. Como esse aqui é... É novo? Vou priorizar a novidade. Defesa 2, ele não serve de nada. Tá bom. Estou sobrecarregado. Cheio de... Perro. Sem saída. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Sem mana suficiente. Eu assumo o compromisso de quando eu subir de nível. Eu tento upar outra magia. Porque está muito... Super dependente da bola aqui. Tem uma passagem para o... Ah, Lutz Golem voltaria, eu acho. Tem um jeito de... Descer outro nível aqui. Ah, vai ter, vai ter. Inclusive, se eu lembro certo no... Esgoto nível 2. Acho que vai ter um transporte também. Tem que revirar aqui com muito capricho. Deixa eu arrumar... As poções aqui. E aí? Eu vou levar, mas... Muitos tiros, sabe? Muitos tiros... Estou sobrecarregando. Não, sabe? Não, sabe? Não, 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 não. Não consigo levar mais nada. Cara, preciso achar o portal, voltar para a cidade, comprar armadura, comprar mais poção. Então... Esse é o plano. Preciso já. Vamos tentar conectar. O mapa aqui. Foi. Achimo. Acho que tenho escornado. Deixa eu ver melhor. Nicolás... Certificado. Estouавendo stairs em alguns 20 photos... O que é isso? Estou deixando de carregar. Mas que foi ele. Tô ousado comigo aqui, acho que eu já tinha passado, não sabe? Pelo visto, não. Agora, só de explorar isso aqui já foi meio nível também, né? Não consigo levar mais nada. Ah, achei, achei. Maravilhoso, maravilhoso. Boas vindas à minha loja. De volta à civilização, você compra isso aqui? Compra. Ah, como é que eu... defesa 8... defesa 16, não. Mas seja legal, essa cabecinha de lobo ali não... não dá. Aqui também... Ah, tá bom. Agora tem que comprar... Cadê o maluco do... negociar com quem mesmo pra... apostar os trecos lá? Com você não, né? A chuva do deserto. Ué, mudou o... Ah, mudou. Eu queria aquele... aquela armadura lá. Puts. Puts. Saudações. Vamos reviver aí nosso... nosso aliado, mas... deixa ali então. Quando tiver armadura de novo eu tento. Ah, cada poção era o quê? Esse aqui? Ah. Tá, tá bom. Não dá pra... encarar ali de novo. Segundo nível... do esboto... Bom que não vai ficar voltando... inimigo também. Ah, ali ó. Outro andar. A gente tá procurando o quê aqui mesmo? Covil do Hadamant. Of. Hoje... Ah. Up. Uh. Ah, ah. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Ah, ah-ah. Opa, a neve está quase no skinharia, eu não vi. Preciso de mana. Deixa o nosso personagem em pé. Coitado. Eita, olha, um monte de coisa aqui. Mercenário novo. Ah, claro, caiu 40 mil inimigos em volta. Não consigo levar mais nada. Vou gastar uma grana para reviver o suicida lá. Cara, esse mago está meio raro. Vou dar uma olhada naquele elmo ali. Cadê ele? Vou identificar. Vou pegar a minha aqui. A gente precisa de mais força. Deixar ele guardado um pouquinho além de subir de nível. A gente taca tudo em força ali. Tem um elmo legal até. Não. Eu já pego mais... Não. Não. Minha coroa. Ah, muita gente aqui. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Deixa eu ver, bateu erradamente, deve estar aqui para baixo, erradamente até, tá deixando ele dentro, ah ele invoca a gente né, como é que ele ta meio ardiloso demais, meu Deus, ele não sai desse canto também né, pega, 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 pegou, boa, boa, putz, é uns treco ali, faz aí, não vai parar com isso, um showzinho ainda não, Radamence? Radamence, retorne ao pó, estou sobrecarregado, não consigo levar mais nada, deixa eu ver aqui, estou sobrecarregado, não consigo pegar nada ali, é, pegou o pessoal da missão, estou sobrecarregado. Ah, e na real, é isso ai mesmo né, explora um pouquinho e volta. Estou sobrecarregado. A gente vai sair de subir de nível para poder equipar o Elm ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou muito perto. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Não há nada. Coisa pra cá. E pronto, subiu de nível. Agora a gente pode... Era... Força 41, né? Aí agora vai poder botar... Esse Elmo. Tem que ter uma identificação aqui. Defesa 5... Defesa 7, é. Oxalá. Ah, deixa eu terminar de upar essa coisa, né? Tá, mais vitalidade, mais energia, pronto. Minha habilidade. Vou jogar nosso foguinho básico. Ah, é bom que a gente vê qual é essa outra saída aqui. Que a gente não pegou antes. Ah, legal, ó. Não tinha mesmo visto isso aqui. Vou falar com Teca já. Ah, o pergaminho horádrico. Uma reviravolta promissora. Como o último horadrim vivo, só eu tenho ciência do que significa. Agora, ler as runas horádricas. Hum... Depois de prender em Baal, em tal racha... Os magos horádricos bloquearam com magia o acesso à câmara funerária pelo reino mortal. Os magos também fabricaram cajados horádricos formidáveis, imbuídos de um poder especial que abria a porta secreta da câmara. Depois que um deles quase foi roubado por um feiticeiro desertor, decidiu-se dividir todos os cajados horádricos em duas partes. Um cabo de madeira e um topo de metal. Que foram escondidos separadamente por segurança. Os horadrim previram o que aconteceria em nosso tempo e construíram esconderijos que se revelam aos heróis dignos como você. Encontre as duas partes de um cajado horádrico e conecte-as usando um cubo horádrico. Depois poderá entrar na câmara funerária de tal racha. Ah, não quer mais nada não, pô. Um monte de coisa, hein. Se não fez isso ainda, diga à Atma que erradamente está morto. Talvez isso alivie um pouco o sofrimento dela. A Atma tá ali em cima, dá pra ver no mapa. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu gosto assim. Você tem minha gratidão eterna e falei bem de você para os outros moradores da cidade. Os mercadores concordaram em baixar os preços de produtos e serviços em agradecimento. Ah, Zerrin quer falar com você. Ele está na frente do palácio. Ah, vou falar com o Zerrin e ganhamos promoção ainda, hein. Vamos ver. O Zerrin está aqui. Saudações. Ah, Zerrin. Eu soube dos seus muitos atos de bravura e perícia. Sinto que posso compartilhar com você algo que estive evitando mencionar. Drognan e eu concluímos que o errante sombrio que passou por aqui recentemente era o próprio Diablo. Drognan acredita que Diablo está procurando a tumba secreta no deserto onde o grande mago horádrico, Tal Racha, mantém Baal preso. Encontre, Diablo, e detenha o mal horrível que recaiu sobre nossa cidade. Drognan é sábio e certamente terá conselhos úteis a respeito de como encontrar a tumba de Tal Racha. É possível que você leve um bom tempo para encontrar a tumba, que consiga enfrentá-la quando enfim a encontrar. Todo mundo ajudando, passando missão, né. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, já ficou doido uma vez. Ali completou o covil. Ali tem o cajado horádrico. Vasculhe os salões dos mortos debaixo das colinas áridas em busca do cubo. Vasculhe o covil de verme debaixo do oásis longínquo em busca da haste. Vasculhe o templo da vibra da garra em busca da peça superior. E também temos que encontrar a tumba de Tal Racha. Certo. Bastante coisa por fazer. Bom dia. Diablo se aproxima do objetivo. Não há tempo a perder. Lembre-se de que Andariel se sacrificou pela causa de Diablo. Seria prudente presumir que os outros males também tentaram auxiliar o mestre. Tem que ter um bote de Leandro. Ah, realmente. Qual é o vendedor das apostas ali? Saudações. Ah, tá sem mesmo a... ... pra me vender esse aqui? Vamos apostar nessa luva então, 3600, tudo igual, né? Não, esperar aparecer armaduras novas, deixa eu reviver o mercenário, também tá com a gente A gente tenta dar uma olhadinha pro mundo mais lá pra cima, né? Boa tarde Aqui é a poção, a gente já... Cadê o cara do... dos mercenários? Tem minhas bênçãos Não acerta aí o negócio Obrigado Vou dar um pouco de coisa no baú, né? Isso aqui é o que? Pensado 9, deixa... Pô, tá cheio de coisa aqui, hein? Deixa eu só ver qual é o anel mais fraquinho aqui Ah, esse aqui, tá muito... muito hide Tem muito mais buff nesse... pronto Um pouco de tudo aqui Legal Ai... Obrigado Deixa eu dar uma olhadinha agora na saída... norte aqui, né? Quando ele sai dela do vídeo, eu vou dar uma olhadinha aqui no... ermo rochoso Olha uns escorpõezinhos ali também Olha a velocidade do vídeo, moleque Caraca 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 omes Caraca Estou sobrecarregado Agora está uma velocidade mais normalzinha, né? Atenção ronta A-sema no suficiente owane Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.